Fala, meus amigos! Beleza? Pois é, vocês vão me desculpar hoje, eu tô meio gripada aqui, tá? Então não liguem se eu tô meio, né, com o narizinho meio trancado aí, mas tá feio o negócio. Mas o compromisso nos chama, não é mesmo? Então é isso, a história de hoje que eu trouxe é... Vamos ver aqui... Um atendimento inesperado! Quero ver vocês, hein? Até daqui a pouquinho! Então, vamos lá, história, né? Sem rolas e partiu! Um atendimento inesperado! Marlene Batista de Paula relata que no ano de 1935, sua irmã tinha um ano e dois meses e estava preocupando muitos pais porque não andava nem ficava em pé. Os médicos não conseguiam descobrir a causa desse atraso, pois como se sabe, é normal aos seis meses o bebê começar a afirmar-se e começar a andar por volta de 12 meses. Um amigo do casal sugeriu que eles levassem a menina ao centro espírita para uma consulta com Maria Francesa. Médium de cura muito procurada, que havia ajudado muita gente. Ela atendia a todos e não tinha hora para terminar. Quando se sentia exausta, parava para recomeçar no dia seguinte. O casal foi até lá, levou a criança e aguardou. Havia tanta gente que, apesar de ficarem até tarde, não deu para serem atendidos. A mãe da criança voltou para casa muito triste. Deitou-se e não conseguiu dormir. Era madrugada, o marido dormia, porém... Ela estava acordada. Quando viu na porta do quarto, um homem todo vestido de branco que se aproximou do berço da menina, estendeu as mãos sobre ela e ficou assim por alguns minutos. A mãe ficou paralisada, olhando, assustada, sem saber o que fazer. O espírito a olhou, sorriu e saiu sem dizer nada. No dia seguinte, a criança andou e então ela contou ao marido o que havia acontecido. Todos ficaram alegres e concluíram que a ajuda tinha vindo do Centro Espírita. Foram até lá para agradecer e descobriram que o homem que a mãe da menina havia visto era o guia espiritual do Centro Espírita. Viu que bacana, gente, essa história? Pois é, né? Isso é essa e entre outras histórias que a gente não sabe, né? São realizadas a cada dia. Pois é. Então, o que vocês acharam dessa história, né? Ao meu ver, a gente muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo, a gente acaba pensando assim, poxa, mas eu peço, 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 eu oro, eu rezo e nada me acontece. Mas e será que os nossos pensamentos internos, lá no fundo, estão coincidindo com o que a gente está pedindo? É essa reflexão que eu trago para vocês hoje, meus amigos. Será? Às vezes a gente vai lá e, ai, ai, Senhor Deus, me ajude, não sei o que, porque eu preciso. Mas e será que é aquilo mesmo? E por dentro a gente está, putz, mas será que eu mereço? Putz, mas será que era isso mesmo? Ah, eu não sei não. Putz, não estou confiando em mim. Pois é, né, gente? Então a gente precisa ver. Mas assim, e também, né? A gente precisa ter autoconfiança, a gente precisa acreditar. E sim, nossas orações sempre são atendidas. Ah, mas e até mesmo quem pensa, Carol, em coisas erradas? Sim, são atendidas. Mas e como que elas são atendidas? Nem sempre por espíritos bons, não é mesmo? Depende daquilo que você pede, né, meu amigo? Pois é, exatamente. Mas não pense que a gente anda só, né? Ninguém anda só. É o que eu falo, né? As energias que rondam a gente é a energia que a gente traz para o nosso dia a dia. Se a gente vai reclamar, se a gente vai falar que é isso, que é aquilo, e brigar, e fazer isso, e aquilo. O que a gente vai atrair para a gente? Só espíritos dessa mesma energia. E isso é bom? Não é, né? Porque a gente quer espíritos legais, espíritos que nos ergam, né? Que a gente consiga fazer do nosso dia a dia algo produtivo, algo legal. Que a gente consiga transmitir alguma mensagem bacana para a pessoa que está com a gente, né? Ali na hora, no dia a dia. Mas é isso, né, gente? E muita gente procura centros, né? Justamente para fazer o mal. E ah, não, porque eu quero aquilo e não sei o que e tal. Pois é, sempre vai ter alguma cobrança, né? Sempre vai ter alguma nada de graça, digamos assim, né? Diferente desses pedidos em que eu relatei aqui agora essa história. Né? A senhora, ela estava muito aflita. Ela já tinha feito de tudo. Já tinha levado no médico. Já tinha visto tudo. Mas não tinha resolvido o problema. Então, onde que ela foi procurar ajuda? No centro espírita. E como ela não foi atendida, ela falou, poxa, Não vou conseguir. Mas era necessário para ela, né? Ela precisava. E o médium, o médium não, o espírito, né? Regente daquela casa. Então, viu aquela situação, viu que ela realmente necessitava daquilo e que ela precisava dessa ajuda. E resolveu fazer o trabalho, né? Então, isso ajudou essa criança. Então, é isso, gente. A gente precisa ter autoconfiança. Precisa centrar os nossos pensamentos, né? Para que tudo flua. Para que tudo aconteça. E sempre olhando para o lado bom. Sempre indo para o bom caminho, né? Não vamos entrar em detalhes assim, né? Mas sempre buscando o lado bom. E quem imagina, né? Que, ah não, mas eu vou pedir. Porque eu vou fazer. Porque aquela pessoa, ah, mas... Ah, Carol, mas por exemplo, eu quero entrar naquela empresa. Aquela empresa é espetacular. É show de bola. Vou mandar rezar um monte lá. Vou fazer umas orações, uns negócios aí. E vai ter que dar certo. Gente, convenhamos, né? Para você entrar, se, por exemplo, Ah, tem um processo seletivo. E você não estuda merda nem nada. Nada, nada, nada. Você vai pegar e você vai fazer esse pedido. Você merece? Não. Você não fez nada para merecer aquela vaga. Né? E aí você chega e você vai lá, faz um... Um trabalhinho, né? Vai lá, pede uma ajudinha. Quem vai te ajudar? Está fazendo algo certo? Não. Porque você não merece aquela vaga. Mas ele vai... E outra. Principalmente, ele vai atrapalhar o seu colega que se esforçou. Que precisa daquela vaga. Para você entrar. Não é? Você pode até conseguir a vaga. Mas esse retorno vem. Né? E outra pessoa vai puxar o teu tapete uma hora. Então, é isso, né gente? Para a gente prestar atenção nas orações que a gente faz. Mas... Ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu estou fazendo o bem para mim. Mas e o bem que está vindo para você? Ele está atrapalhando outra pessoa? Se estiver atrapalhando outra pessoa, sim. É um mal que você está fazendo. Então, é isso, né? Não faça com o outro aquilo que não queira que faça com você. Então, é essa reflexão que eu trago para vocês, meus amigos. Então, bora lá. E até mais. Tchau, tchau.